Uma academia como você nunca viu. Na Interação Fitness, você encontra personal trainer, crossfit, escalada e também musculação. Conheça! Pensa apenas que o Aristides é proprietário desta academia que é recém-inaugurada na cidade de Tupeva. Apenas pense, ele fica mais fracado aos finais de semana. A profissão dele, piloto de avião. Nem por isso ele deixa de cuidar do próprio negócio. Então, junto com a Amanda, que me motivou bastante para abrir um negócio assim, nós pensamos juntos em abrir isso, porque ela era uma ótima profissional, é uma ótima profissional do meio de educação física, sempre foi personal, e eu quis expandir o negócio. Então ela entrou na parte técnica, ela entrou com a visão de professor, que seria uma academia ideal na visão de um professor, de um profissional da área, e eu entrei com a visão de o que seria uma academia ideal para os clientes. E só nesse começo todo, já tem mais de 200 alunos matriculados nas diferentes aulas e modalidades oferecidas pela academia. Estamos com quase 200 alunos, quase 10 profissionais trabalhando com a gente, e a aceitação está sendo bem bacana pelo público aí, e a gente quer aumentar ainda mais o nosso negócio, diversificar as modalidades e atender cada vez melhor. Além dos personagens, outro dos diferenciais da empresa é esta parede de escalada. É difícil de achar como essa aqui na região. A empresa se destaca pelo trabalho coletivo e também pelo individual na cidade. Nós estamos aqui para encantar nossos clientes e para surpreender também. Temos projetos futuros aí para aumentar a academia, alcançar outras novas modalidades, e com certeza Itupéva merece e as pessoas de Itupéva merecem ter academias de ponta aqui para elas praticarem saúde, para terem saúde, qualidade de vida e esporte. E para se ter uma ideia, todos os equipamentos são inteiramente novos e de última geração. Aí fica fácil treinar, né? Hoje nós temos sala climatizada, que também é uma novidade aqui na cidade, uma cidade muito quente na época do verão. Temos esteiras de ponta aqui, esteiras profissionais com inclinação, absorção de impacto. Temos também os nossos equipamentos de musculação, são todos de ponta, com estrutura tubular, com uma biomecânica bem bacana. E, bom, de tudo. Desde a musculação, do crossfit, do personal, quem vier para cá vai encontrar equipamento de ponta. E, bom, de tudo.